Então, aqui eu consigo chegar bem pertinho da raiz, sem manchar, porque aqueles vãozinhos que eu mostrei aqui pra vocês, eles são muito sutis, eles quase não aparecem, então eu consigo fazer essa aplicação bem rente ao couro cabeludo, pra eu ter essas mechas, né, porque as minhas crianças costumam falar que elas gostam da mecha saindo do couro cabeludo, saindo lá do cérebro as mechas, né, pra elas fingirem que já nasceram loiras, então faz essa mecha bem pertinho. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é a aproximação que eu deixei aqui, ó, vou até pôr um pouquinho mais pra aparecer bem. Como foi essa aproximação? Olha só. Tá bom aqui? Pra cá. Aí, vocês estão vendo que tá bem pertinho aqui da raiz, porém não tem pó descolorante colado na raiz, ele tá assim, tipo meio centímetro, coisa bem pouquinha mesmo, de afastado dessa raiz, ou seja, quase nada. E isso, no momento em que o pó descolorante, ele vai dando aquela enxadinha de leve, de quando o tempo passa, é o suficiente pra ele colar essa mecha no couro cabeludo sem fazer uma mancha. Por quê? Se eu pegar, né, e falar, não, eu quero coladinha a mecha, então eu vou vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Isso aqui, ó, desse jeito aqui é fatal, ele vai manchar, tá? Mais cedo ou mais tarde ele vai manchar, porque você já colocou em cima, reparem que tem uma quantidade grande de produto, essa quantidade é desnecessária, tá? A quantidade certa e a posição correta é deste ladinho aqui, tá? Então, pouca quantidade perto da raiz. Mechas finas, eu posso ter a costura larga, mas a quantidade de mecha que eu tirei pra fazer tem que ser uma parte que seja rasa. Mecha rasa pode ser fininha ou pode ser grossa, aí não tem problema, só não pode ser aquela primeira, né, mais profunda que eu mostrei pra vocês. E aí, dessa maneira, eu posso trabalhar aqui do jeito que eu achar mais interessante.